Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, o assunto agora é Messi. O crack argentino do Barcelona pede reunião e Barcelona diz ou é para renovar ou não há nada para negociar, afirma Jornal Espanhol. O atacante solicita encontro com a diretoria para solução razoável ou para sua saída ou para permanecer no clube irredutível e a apresentação do elenco será no domingo. Será que Messi vai? Será que Messi fica? A conversa é grande em Barcelona. O atacante Lionel Messi e seus representantes solicitaram uma reunião com a diretoria do Barcelona na tentativa de encontrar uma solução razoável para sua saída do clube. Mas de acordo com as informações desta sexta-feira, o jornal El Periódico da Catalunya, a intenção do jogador segue sendo ir embora depois do 8x2 humilhante para o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões. Mas se ele entender que isso dificilmente acontecerá de graça com um pagamento e uma multa recisória de 700 milhões de euros são muita grana, Messi vai desembolsar muito dinheiro e pretende sair. O jornal consultou representantes do Barcelona que disseram o seguinte sobre uma possível reunião ou é para renovar ou não há nada para negociar. A diretoria segue irredutível sobre a permanência do crack argentino e não pretende negociá-lo para outro clube. Enquanto isso, o argentino estuda como se manifestar publicamente sobre o desejo de sair do Barcelona. Porém, de acordo com o AS e o mundo desportivo, o crack argentino ainda não definiu data para isso e não vai aceitar qualquer tipo de pressão. O Paris Saint-Germain entrou na disputa para contratar o argentino depois que o diretor técnico do clube, Leonardo, fez contato com o pai do atleta, Jorge Messi, para dar os primeiros passos da negociação. Segundo o jornal Olet da Argentina, já o Le Parisien e outros veículos franceses afirmaram que Neymar e Di Maria conversaram com o amigo na tentativa de convencê-lo a fechar com o PSG. Mas o Manchester City é considerado o principal favorito para fechar com o jogador. Caso ele realmente saia da Cataluña, o clube inglês teria oferecido o contrato de três temporadas. O mundo desportivo da Espanha adianta que o pai de Messi também é o seu representante e deve chegar em Barcelona no próximo domingo, o mesmo dia que o elenco do clube catalão realiza testes de coronavírus visando o início da pré-temporada. O PSG faz contato formal com o pai de Messi para abrir a negociação, afirma o jornal argentino. O diretor técnico Leonardo também teria expressado a intenção de contratar o camisa 10, mas, segundo a empresa francesa, Neymar ligou para Messi nos últimos dias. O diretor técnico do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, entrou em contato com o pai de Messi, Jorge Messi, na tentativa de dar os primeiros passos de uma negociação e trazer o crack para o clube. Segundo o Léo, o objetivo é expressar a intenção e formalmente de contar com o argentino e tomar conhecimento em respeito dos caminhos para uma eventual saída do Barcelona. E se informar sobre quais seriam as pretensões em termos de vencimento, veículos de imprensa da França, como o Telefonte e o Le Parisien, ou o Ski Sport, afirma que Messi teve uma conversa com o atacante Neymar nos últimos dias sobre essa possibilidade de transferência para o PSG. Outro dia também entrou em contato com o meia de Maria, mas o Manchester City é considerado o seu principal favorito na temporada. O mundo desportivo da Espanha também adianta que o pai de Messi também é o representante. E no domingo, o clube se apresenta e realiza os testes. A imprensa espanhola também afirma que Messi ainda estuda uma melhor forma e o melhor momento de dar explicação sobre a sua intenção de sair do Barcelona e firmar em forma ao clube a última segunda-feira, a última vez que o argentino falou publicamente depois da goleada sofrida pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!